Débora Lira e o marido Gabriel Gava reuniram a família e os amigos para a grande revelação. Mas a festa foi principalmente uma comemoração pela chegada do primeiro filho ou filha. Já tinha mais de um ano que a gente estava aí na tentativa, foi através de muita fé e de muita oração. Então foi mais do que planejado essa criança, está sendo muito desejada, a gente está muito feliz mesmo na concretização desse sonho e feliz por Deus estar realizando. Débora me pegou de surpresa, cheguei de casa de viagem, fui dormir, ela me acordou com essa surpresa. A gente está muito feliz, muito radiante nesse momento, a gente sonhou muito com esse momento e hoje estar aqui reunido em família, com os amigos, não tem preço na verdade. A gente quer curtir muito esse momento especial para que futuramente quando a gente pegar a criança nos braços e falar assim, valeu muito a pena. Gabriel prefere não arriscar palpite por um motivo especial. Eu não quero gerar expectativa não, porque a gente quer mais, né? Então, esse é o primeiro, tenho certeza que é o primeiro de muitos que virão. Muitos assim, não, né? Muitos. Alguns mais, né, irmão? Alguns mais. A gente quer no mínimo dois, então eu não quero gerar expectativa não, porque Deus mandar, ou se é menino ou menina, a gente está aí para abraçar. Mas coração de mãe diz o quê, Débora? Coração de mãe está falando que é Ravi, tá? O Loares também fica falando tanto que é Ravi. Nossa, mas 85% das pessoas que estão aqui estão falando que é Ravi. E assim, está sendo até engraçado, porque toda vez que eu penso isso, eu falo, mas Alice, minha filha, se for você, a gente vai rir junto, porque você já vai mostrar para todo mundo que você está chegando e chegando. Mas é claro que por parte dos convidados, teremos muitos palpites, a começar pela irmã, o pai e a mãe de Débora. Eu acho que é menina. Estou sentindo, meu mundo já é cor de rosa. Eu acho que vai ser bom ter uma priminha, né, Maia? Meu mundo é rosa, eu tenho três meninas, eu acho que é outra menina na família. O senhor está com a maioria, senhor Fernando. Menino? Menino, aqui, ó, menino, menino, meu sentimento é menino. O pai de Gabriel aposta no netinho. Eu estou torcendo que venha menino, Ravi. Já a mãe acha melhor ignorar a intuição, pelo menos por enquanto. O pressentimento é que seja menino, mas acho que ela vai desafiar e vai vir a Alice. Michel, que interpreta a cobra Nini, companheiro diário de trabalho de Débora, falou da alegria de receber a notícia da gravidez da amiga. Quando ela comentou que já estava ali, na expectativa, aí a gente já ficava ali, né, ansioso. Bendito dia, cara. Chegou na sala e falou, você vai ser titio. Rapaz do céu. Como de nosso bom goianês, eu vou falar para o seu coração, quase parou, quase capota aqui. Muito feliz. Uma das maiores felicidades que eu aprendi na minha vida, que eu acho que Cristo pregou, acho que tenho certeza, é ver, ficar feliz com a felicidade do próximo. Então, ver ela feliz faz a gente muito feliz. E ele diz que tem um palpite certeiro. Uma das melhores amigas de Débora também está grávida de uma menina. Já tem aí promessas para as duas crianças que vão nascer com um mês de diferença e deverão crescer juntas. Eu brinquei com a Débora e falei, amiga, a gente sincronizou as barrigas, né, porque nem no maior sonho a gente ia imaginar que ia dar tão certo. E aí, diante disso, a expectativa é que venha? Olha, eu sinto que é menino, mas se for menina vai ser uma amiga, né, então a gente ganha de todo jeito. A gente até fez um combinado, se vier menino, é o namorado da Maia, né, a gente já faz um contratinho ali, tá tudo certo. E se vier menina, é a melhor amiga da Maia, tá tudo certo. Tá quase na hora de acabar com o suspense. Agora são os últimos momentos de expectativa. Dois times aqui praticamente foram divididos, do lado de cá a menina e do outro quem torce, quem acha que vai ser menino. E daqui a pouquinho, ali atrás dos balões, subirão efeitos, um deles, de mais de 50 metros de altura, que vai finalmente revelar se Débora Lira será mãe do Javi ou da Alice. Cinco, quatro, três, dois, um... Tá vendo, gente? Eu não tava errada. Coração de mãe não erra. Coração de mãe não erra. Cara, tô muito feliz, muito feliz. A gente quer mais Ju, né, então... O Javi vindo primeiro, né, o Javi vai tomar com a Alice, né? Meu Deus, amei, amei, amei. Eu sempre quis ter um irmão mais velho, né, então eu até falava, falava, gente, eu acho que esse meu sentimento de querer ter um irmão mais velho, talvez seja porque que eu falo tanto que é o Javi e hoje a noite eu saio com ele. Ah, e claro que quem acompanha a Débora notou a falta de alguém bem próximo dela, mas tem uma explicação pro Lolo não ter ido. O Lolo, gente, quem acompanhou o programa de ontem sabe, o Lares virou e falou, eu não vou porque eu já sei já que é o Javi, dito e feito, é o Javi. O Lares acertou. Nossa, o mundo azul, né, Vida? Viu, Lolo, você acertou. Tchau.